Ele criou o fã clube, tá falando que criaram pra ele, velho. É, eu... Tem sentido com ele aqui, eu vou dar um passarinho pra ele aqui. Uma pombinha rola bem bonita. Ratazana. Vem cá, Fetúcia. Fetúcia? Por que Fetúcia? Bom, Iago, esse aí é o aquário, então? E essa aí que é a encrenca que você tá me passando? Essa aqui é a encrenca onde originou um sonho que eu tive. Quer dizer, então, que você comprou um tronco, e o cara, na verdade, achou o tronco no mato, te vendeu caro, e o tronco não afunda. Eu descobri, eu descobri que o tronco era matagão queimado aí. Aí, galera, isso aqui é o sal ou a salsicha? Salsicha. Salsicha. Salsicha? Salsicheto. É. Dica do Brasil Jumbo. Não põe isso na aquário, não. Não fica legal, não. De fazer uma regulagem falsa. Isso aqui é plástico, ó. Tem que ser muito amador pra fazer um negócio desse. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Pra Jumbo. Pessoal, hoje eu tô aqui novamente na casa do Iago. Esse aqui, tem tempo que eu não venho aqui, que eu não vejo ele. Gente boa demais inscrito do canal. Diogo Bibói aí, meu fiel escudeiro. Olha a marra do garoto, olha. Olha a bolsinha. A bolsinha. Olha o fiozinho na mão dele. Olha a marra. Câmera boy hoje. Cadê a roupa amazônica? Aquela é outro caso, né? É a rã, amazônia. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte. Hoje eu vim aqui na casa do Iago. Vim buscar um aquário dele aqui. Já com móvel completo. Vai ser uma nova montagem aqui no canal. Eu mesmo tô muito ansioso. Já tava querendo fazer uma montagem há muito tempo. E aí surgiu a oportunidade. Então eu vou estar mostrando pra vocês esse novo aquário. Essa nova montagem. Então o vídeo de hoje tem muito conhecimento pra você que tá querendo começar no aquarismo. Quer aprender um pouquinho do beabado básico. De como olhar um aquário. Qual aquário comprar e tudo mais. Esse vídeo é pra você. Se você gosta do canal, deixa o like aí. Vem comigo que hoje o vídeo é top. Bom, galera. Esse aí é o Iago. Beleza, Iago? Beleza, galera? Tranquilidade? Tranquilidade. E esse vídeo... Olha o Diogo ali, olha lá. Esse aqui é o Diogo. Ninguém quer te conhecer, cara. E que é isso aí? Tem um fã-clube aí do Diogo aí no Brasil. Aquele que você criou fake lá? Ele criou, velho? Um fã-clube? Diogo tá mais famoso que a Coca. E que ele criou o fã-clube? Tá falando que criaram pra ele, velho. Caralhinha, ó. Tudo aí me apoia aí. Eu não vou dar like, não. Não quero que o Diogo se ferra, não. Vocês veem aí nos comentários. Não, não. A gente ainda vai te ferrar de um jeito que você não vai esquecer. Esse aqui é o Diogo, amigo do índio? Exatamente. Esse mesmo. O famoso cacique. Mano, que maneiro esse viveiro aqui. Antes da gente ver o aquário novo lá que a gente vai estar levando, fala um pouquinho desse viveiro pra gente aí. O que você cria aí? O tamanho? Eu sempre tive uma vontade de ter um viveiro com o qual eu conseguisse manusear dentro dele. Aí, tendo em vista, eu sempre gostei de psittacídeos, no qual eu já tive periquitos. Hoje eu opto por ter agapornis e calopsitas. Quantos agapornis você tem aí? Eu creio que eu tenho 11. As calopsitas são 4, sendo 3 machos. E uma fêmea que já tá bem velhinha, já tem 11 anos comigo. É aquela ali? Isso. A bicha nem sobe mais. Ela já tá bem velhinha. Aí, tá igual uma galinha. Tá igual uma galinha, fica no chão. Então, pode dar pro trairão, não? Já tá? Vai pra lá? Pode dar, não? De dentro do cara. Ainda não. Eu fiquei sentindo com ele aqui, eu vou dar um passarinho pra ele aqui também. Uma pombinha rola bem boa. Você aceita? Tô aceitando só curioca. No caso aqui, são dois. Olha só que bacana, galera. Deu uma diferença em média de uns 4, 5 dias do outro. Por isso que tá diferente o tamanho, né? É. E a alimentação deles aí é o quê? É só mistura mesmo? É, no caso eu uso uma vitamina bem enriquecida de nutrientes, né? Tem uma variedade bem vasta. Do próprio alimento deles, não sei dizer especificamente. Mas eu dou pão também, que eu costumo dar que eles gostam bastante. Farelo de biscoito. Girassol. E é mais básico isso mesmo. Dou cálcio, só que hoje eu não tenho aqui. Costumo dar giló também. O calopsito já nasceu algum, hein? Já. Inclusive, aquele amarelo mais afastado ali, ele é o pai, porque a fêmea ela fugiu. Mas eles chegaram a tirar nove filhotes. E esse primeiro aqui da frente é filho dele. Abandonaram ele, então. Tá sozinho. Aí, de resto, eu ainda consegui vender alguns. E foi isso mesmo. Tá igual o Diogo aí, abandonado. A Rita, a Rita abandona ele. Ninguém quer ele. Esse cuíca aqui, também tá criando um cuíca? Isso aí é a Fetúcia. A Ratazana. Vem cá, Fetúcia. Vem cá. Fetúcia? É a Fetúcia. Por que Fetúcia? Cara, é por um canal de YouTube também, que tinha um cachorrinho que chamava Fetúcia. Aí minha irmã, por ela ser fã, ela adotou esse nome e colocou o nomezinho dela também de Fetúcia. Fetúcia. É muito boazinho. Eu tenho um macho também lá, hein? Eu tenho um... É muito boazinho. Mas isso aqui, ela é castrada. Aí, ó. 10 mil likes, a gente oferece pro trairão. Ah, ele tá com ciúme, ó. Esse aí é o Lutinzo. Lutinzo? Fetúcia Lutinzo? Fetúcia Lutinzo, graças à artista da minha irmã também. Tinha uma dança italiana, acho que era dançar Kuduro. Aí era Doutor Josmar e Lutinzo. Aí ela adotou esse nome pra ele também. Bom, Iago, esse aí é o aquário. Então, esse aí que é a encrenca que você tá me passando. É, essa aqui é a encrenca onde originou um sonho que eu tive, quando eu iniciei no aquarismo junto. Não, só pra me falar aqui, galera, eu queria me vender por 10 mil reais esse aquário aí, ó. Aí o Diogo falou, não, João, tá meio caro, né, Doutor? É, eu sou mais esperto, então ele me pediu conselho, eu conselho ele. Ah, coitado. Aí eu tô levando esse aquário por 59,90. Correto? Vezes 500. Bom, Iago, fala pra gente aí, medida do aquário, quanto tempo você tá com ele. Fala aí pro número do aquário. A medida dele é 1,20 por 50 de altura, 40 de largura. A espessura do vidro dele é 8 milímetros, mas assim, muito bem acabado. Tem o móvel, né, a parte de baixo. A tampa com quatro lâmpadas LED. Um móvel que é bem prático, pra se alimentar os peixes, né. Tem acendedor de lâmpada traseira. Apaga, acende. Ele é tocado hoje por um cânister, no qual está lotado de mídia até o topo. Nem é caco de telha, não, né? Nem é caco de telha, nem argila. Ele falou assim comigo, João, você vai tá levando cânister cheio de mídia. Aí vai, tem brita dentro. Só perna. E é isso. Hoje esse aquário, ele não tem muita coisa já nele, porque eu realmente estou desinstalando esse aquário. Por isso hoje ele é rodado no simples. Mas foi onde originou um sonho mesmo, que foi iniciar no aquarismo jumbo, onde eu aprendi muita coisa. Foi seu primeiro aquário, você? Esse foi, não. Tenho um aquário desde a época do Beto, criado em pop. Não, mas seu primeiro aquário jumbo? É, esse foi meu primeiro aquário jumbo, da maior dimensão. Então tem história, né? Esse tem história. Foi aqui que eu aprendi muita coisa, também vendo os vídeos do João, quando ele também começou no canal, foi onde que eu fui pegando gosto aí pelo canal. Galera, pra quem não sabe, o Iago, ele foi comigo em 2017, o Diogo tava também. Tava também. No Encontro Nacional de Aquarismo Jumbo, lembra? É isso mesmo. Lá no Rio de Janeiro. Alô Paulo Sérgio, esse aqui foi presente, hein? Olha o adesivo aí, top. Esse adesivo aqui eu vou descolar, vou colocar lá no aquário principal. Merece, esse adesivo é top demais. Aí é isso, foi aí que iniciou mesmo o sonho, mas espero que sejam até logo, porque aquarista é assim mesmo. Hoje a gente dá um tempo, passa daqui dois meses ou um pouco mais, a gente volta sempre com o maior. É, o Diogo tem uma caixa d'água velha lá, se você quiser comprar... Eu tinha um recriador de lambarim. Eu tinha vendido tudo. Eu comecei com caixa d'água, depois eu voltei pro aquário de novo, porque não tem como, né? Dá uma saudade, a gente fica nesse ano. Senta saudade do peixe? Tá na velha. Tá certo. Ô, Diogo, antes da gente começar a esvaziar, só repete pra mim, a medida é? Ele é 1,20m por 50m por 40m. Então tem 250 litros? 250 litros. Beleza. E nesse aquário de 250 litros, antes da gente esvaziar, tirar tudo, levar pra casa, quais as faunas que você já teve? O que você já criou nesse aquário, resumidamente? Olha, pela experiência que eu tive na época que eu tava aprendendo, eu iniciei com ciclides americanos. Primeira introdução minha foi um Green Terror, depois foi Papagaio, depois eu tive Oscar, no qual eu gostei bastante. Aí depois eu tive uma vontade de ter uma Aruanã, no qual não deu muito certo, porque o aquário não era tão bom pra ter ela. Tive Tucunaré e Polipteros, onde eu rapidamente, como eu gostei, peguei gosto, aí eu fui montar um outro aquário de 1.000 litros. Mas quando eu iniciei e incluí uma fauna de Jungos nesse aquário, foi essa, os primeiros peixes. Logo após, eu passei pro outro aquário e fiquei utilizando esse aqui como engorda. Bacana. Aí na engorda, a principal espécie que eu engordei nesse aquário foi Polipteros. Tenho uma paixão enorme pelo Polipteros. Teve uma época em que você estava com mais de 5 Polipteros. Eu cheguei a ter 8 espécies de Polipteros. Qual que você mais gosta? Olha, a minha favorita que eu peguei amor mesmo é a Ornatus. Mas também a de beleza indescritível é a Teogese e a Endlicherry. Eu sou fã da Endlicherry também. É uma das minhas favoritas. Você já teve Polipteros alguma vez? Tive, o Godzilla. Mentiroso, velho. E teve um Dojo que está falando que é Polipteros. Comprou um Dojo de R$2,50. Dojo. Chamava Godzilla, meu. Godzilla, né? É, danado. Comprou um Dojo e falou que era para o Polipteros. Aí, galera. A gente tirou a tampa já e terminando de esvaziar. Eu vou estar levando aqui o vidro, o canister, o móvel, a areia e a tampa. A iluminação depois eu vou mostrar lá em casa pra vocês melhor. São seis lâmpadas, né? Quatro lâmpadas LED e branquinha. Fica chique. Vai dar uma trapalheira, né, Diogo? Vou poder pôr isso aqui no carro, hein? Vamos à obra. Vamos à obra. Ô, Diogo, como é que é esse negócio aí que você comprou o tronco que não boia? Pô, eu peguei um tronco aí e o cara me vendeu. Só que o cara trabalha comigo lá no hospital. Aí me contou que ele achou no meio do mato. Não, Iago rindo. No meio do mato, queimado. E tá seis meses comigo e não afunda. Quer dizer, então, que você comprou um tronco e o cara, na verdade, achou o tronco no mato, vendeu o cara e o tronco não afunda. Eu descobri que o teu cara era de matagão queimado aí. Tem tronco de aroeira e ele comprou tronco de isoporzeira. Isoporzeira. É. Depois o cara me contou, ele falou, porra, eu vi lá no seu vídeo aquele tronco lá. Eu achei, velho. Ô, quem que não te passa a perna, Diogo? Porra, né? Não, mas eu sou seu amigo. Eu te ferro, mas eu faço uma amizade. Mas eu faço uma amizade. Amizade. Mantém em contato, me fiel, mas mantém em contato. É, claro. Amigo raiz, né? É, raiz. Contela não faz isso. A gente acabou de achar um peixe aqui, ó, que ninguém tinha visto, tava no aquário, olha só. Tinha um chalceus perdido. Nunca ouvi falar chalceus. Um peixe de fauna, ó, peixe de cardume. Aí, galera, isso aqui é o sal ou a salsicha? Chalceus. Chalceus. Salsicha? Salsicheus. Aí, eu falei pro Iago dar pro trairão comer. Ele não quer? Ele falou que vai botar na beteira. Aí, tem essa escama ali meio azulada, né? Bonito. Que azulada, Fih? Onde tem azul aí? Olha lá, no meio da escama ali a gente tá... Tá achando que é sardinha, Diogo? É, ué. O bicho é cinza e tá falando que é azul, é? É daltônico? Tem um escado na... Aí, galera, o Iago vai estar presenteando o Diogo aí com um fundo de aquário maravilhoso, de coral. O que que será? Botar o marinho aí, gente. Não, a fauna desse aquário aqui vai ser o Oscar, tá, galera? O fundo do oceano aí, ó. Tá bom. Tem dois lados ainda. Ah, dois lados ainda. Ainda tem um Yellow Tang nadando aqui, ó. Vai ter o Yellow Tang junto com os Oscar. Todo fecha, ó. Gostei. Isso aí é pra ele envelopar a caixa d'água dele. Ah, tá certo. Tem os fundos também, que é uma floresta no fundo. Tem arara pulando, tem onça. Tem onça escondida no meio dos arbustos. Se eu mantivesse a água que os leãozinhos geravam, eu vou colocar. Esse é o fundo do aquário mais... Girafa debaixo d'água, né, cara? Os bichos aí que gostam de dar um mergulho. Ó, galera. Dica de amigo. Dica do Brasil Juniors. Não põe isso no aquário, não. Não fica legal, não. E se eu ia fazer um plantado, né, e colocar isso aí? Não, não fica legal. Ó, primeiro, isso aqui é o fundo do mar. Não combina com o aquário de água doce. Segundo, que não tem nada a ver, galera. Não tem nada a ver. Tem que ser um fundo preto. Tem que ser um fundo azul, no máximo. Fundo branco. Isso foi um presente e eu descartei. Eu também não utilizo. É, mas você vai estar doando pro Diogo aí. Mas é, presente. Mano, você tá tirando aí a areia. Mais ou menos quantos quilos de areia a gente vai estar ali no junto? 50 quilos. Tudo de piscina, né? Isso. É um pacote, eu nem lembro mais. Eu acho que é por volta de 40, 50 quilos. Não, se não me engano, o saco é... 30 quilos, 25 quilos. O saco é 25 quilos. É isso mesmo, então é isso. Não, mas já é o suficiente. O aquário fica bem cheio, tá bacana. É uma areia aí pra quem quer economizar e quer incluir um substrato em vez de pedrinha de aquário. É uma dica boa. Pois é, velho. Eu acho que eu paguei 40 reais o saco. Subiu o preço, mas antigamente era mais barato ainda. Ô, o que é isso em sua mão aí, Diogo? Que chimbinho, rapaz. Olha a ideia do moleque, velho. Quanto tempo tem que usar pra ficar igual você? Ah, não é eu? Ah, normal? Pô, pancada. Gênio, gênio. Pancada. Não, gênio você não consegue. 7 mais 7 é quanto? Ué, 14. 14 mais 14. Ah, sabe? Vamos lá, galera. Vamos lá agora. Vamos levar ele na área ali pra jogar uma aguinha. O bom que hoje eu sou todo como cinegrafista aí, ó. É, como sempre, né? Como sempre nada. Alguém tem que filmar. Já tá jogando uma aguinha nele aí pra dar uma geral. Tá vendo uma limpeza, né, galera? Quem vê, ele até parece que eu vim no trabalho, né? No trabalho mesmo. Fizendo pra caramba. E aí, John, o que você tá arrumando aí? Eu tô tirando o lodo, né? Tirando todas as sujeiras aqui do vidro. Somente com bucha e água, tá, galera? Não tô usando nenhum material químico, nem nada, não. Só bucha e água. E água até falou aqui que parece a época que a gente criava quíngue, né? A gente esvaziava o aquário, tirava os peixes, morria tudo, né? É, era obrigação, senão ficava de castigo. Esvaziava o aquário todo, lavava e enchia. E aí você já viu, né, o fim da história. Aí, galera, esse aqui é o Kahnstein que a gente vai tá levando. 1.400 litro hora. Já vem com ceramine. Bom, segundo o Iago, é ceramine, né? Ceramine. E a gente tá limpando, galera, a cerâmica. Diana, sujeira. Vai começar uma biologia do zero. Esse aqui é o jogo, mostra aqui, ó. O Iago tava me mostrando, galera, esse Kahnstein aqui. Muito vagabundinho, tá? Não vou falar a marca, não. Mas olha só, os caras tiveram a coragem de fazer uma regulagem falsa. Isso aqui é plástico, ó. Tem que ser muito amador pra fazer um negócio desse. Olha aqui. Eu perguntei pro Iago, Iago, isso aqui é o que que é? É só enfeite. O cara coloca uma regulagem enfeite, ó. Pelo amor de Deus. Ô, ô, empresa. Pra fabricar um Kahnstein, nem precisa passar palhaçada. Não é amador não, olha só. É muito amador, né? Muito amador. Parece brinquedo. Brinquedo de criança que a gente põe as coisas assim, ó. Aquarismo tem que ser sério, pô. Pra que pôr um negócio desse? Galera, acabei de colocar aqui o nosso móvel e onde vai ficar o aquário, né? E uma dica que eu deixo pra vocês é pra vocês olharem sempre o nível do aquário, tá? Essa chapa aqui é compensada. Ela tem desníveis. Então é normal que não fique 100% perfeito. Mas você tem que olhar e evitar excesso de desnível, né? Por exemplo, se tiver 12%, se tiver 17%, isso aí é muita coisa, ó. No máximo, um ou dois graus, tá? Por exemplo, ó. Vamos ver o nível da chapa pra cá. Tá zero. Tá zero. Tá zero. Vamos ver assim. Aqui já deu um grau. É normal porque tem um pouco de desnível da própria madeira. Um grau. Um grau. Um grau. Aqui já tá nivelado. Mesma coisa, ó. A gente tem que usar isso aqui ao nosso favor. Qualquer desnível pode ser uma bomba pro seu aquário. Porque pode trincar o fundo, pode trincar o vidro. Então a dica que eu deixo pra vocês é, sempre que vocês colocarem aquário novo, olhem o nível da base. Se tiver desnivelado vai dar problema. Bom, pessoal, o aquário já tá praticamente montado. Vou mostrar agora pra vocês. Estão cansados, né? O trabalho foi duro. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Só passando aqui, ó. Vou mostrar pra vocês os osca. Os peixinhos tão chique, tão comendo demais. Mas o assunto hoje é o aquário junto novo. Vamos lá ver como é que ficou. Vamos lá ver como é que ficou. E aí, galera, o nosso aquário tá montado. Tá sem água ainda, né? Lembrando que a medida aí é 1,20 de comprimento, 40 de largura e 50 de altura. Totalizando aí 250 litros. Olha aí, em comparação, Diogo, aí, ó. É um aquário bem grande. Diogo, acende a luz pra gente aí, ó. Pra gente ver como ficou com a iluminação acesa. Olha que chique, galera. Ficou muito legal. Esse aquário aí vai servir pra muitas montagens aqui no canal, tá? Eu pretendo colocar muito peixe bacana. Eu ainda não vou dizer quais os peixes pra vocês. Mas se vocês quiserem acompanhar os spoilers, é só me seguir no Instagram. Então, a medida é 1,20 por 40, 50. 250 litros. 1 milímetro de grossura do vidro, né? É 8 milímetros. Esse vidro tem 8 milímetros de grossura, pra quem quiser saber. Essa tampa aqui eu achei muito bacana. Apaga a luz aí, Diogo, pra galera ver a tampa. Porque tá dando muita luz. É sombra, né? Essa tampa aí, olha. Ela é de madeira. Muito bonita. Sabe? Bem cuidado, olha. Linsinha. Toda vernizada, né? Selada. Aqui, olha. Pra poder alimentar os peixes. Chique demais. Aqui embaixo, eu vou abrir pra vocês verem. Tá um pouco ruim a iluminação. Não tem jeito, mas eu vou melhorar a iluminação aqui do quarto nos próximos vídeos. Aqui embaixo é o canister, né? Canister de 1.400 litro hora, tá? Esse canister já tá cheio de mídia, já tá cheio de cerâmica, como a gente pegou lá e tudo mais. Então, o aquário já tá pronto. A gente já pode ativar ele. Já tem mídia, vários tipos de mídia. Perlon, que faz a filtragem junto aí com o canister, né? E ali é a captação, olha. Essa partezinha aqui é onde capita a água. E essa parte aqui é onde solta a água. Eu sei que tá muito escuro, eu sei, galera, mas eu vou melhorar a iluminação aqui do quarto, tá? E aqui embaixo tem algum espaço vazio aí pra tá colocando comida, né? Rações e tudo mais. E aí a gente fecha aqui, olha. Bem bonitinho. Acende pra nós aí, Diogo. E o aquário aceso fica outro papo. Fica coisa linda, olha só. A areia que eu vou colocar no fundo aí é areia de filtro de piscina, né? Vou preencher todo o fundo aí com a areia de filtro de piscina. E termostato, né? Na hora que estiver chegando o inverno, vou colocar também termostato. Esqueci de alguma coisa, Diogo? O que mais que a gente pode falar aí? Isso aí é o aquário de engorda agora, né? Vai ser do canal? É, assim, eu pretendo colocar esse aquário aqui de 250 litros, né? Como engorda pra várias espécies juntos. Eu ainda não sei todas as espécies. Mas uma coisa eu garanto. Vai ter bastante variedade. Aqui vai tá cheio de peixe, tá, galera? Vocês podem ficar despreocupados aí que vai ter vários peixes pra mostrar pra vocês. O canal vai ter muito conteúdo, se Deus quiser, daqui pra frente. Essa nova montagem só veio pra somar. E eu fico muito feliz, muito contente mesmo, em ter mais um aquário aqui em casa. Um aquário jumbo, né? A paixão pelo jumbo só cresce e os aquários vão se multiplicando. Já tenho o de 500 litros no meu quarto, que aqui é o jumbão, né? E agora a gente tem o jumbinho, né? Que é o de 250 litros. Então é o jumbão e o jumbinho. Mas é pior que esse nome pegou, né? Jumbinho, acho que fica legal. O jumbão e o jumbinho. E é exatamente a metade da lidragem. Porque o jumbão é 500 litros e o jumbinho é 250 litros, né? Então, eu tô muito feliz, galera. Tô muito satisfeito mesmo. Esse vídeo que vocês estão assistindo agora é a parte 1. Ou seja, a apresentação do novo aquário, trazendo pra cá e tudo mais. Eu disse pra vocês a preocupação que vocês têm que ter com o nivelamento. Então, pro aquário não ficar desnivelado e tudo mais, né? Na hora que você for comprar aquário, você tem que olhar, resumidamente, como é que tá o estado do silicone, se tem bolhas no silicone. Você tem que olhar como é que tá o estado do vidro, se tá arranhado. Você tem que olhar a tampa pra ver como é que tá funcionando a iluminação. Se tem liga e desliga. A filtragem, se o canister tá vazando. Se nada disso estiver acontecendo, pode comprar, que o negócio tá bacana. Então, assim, a gente fica muito ansioso, né, Diogo? Às vezes, pra comprar as coisas, mas a gente também tem que ter prudência. Ainda mais quando é iniciante, né? Ainda mais quando é iniciante também. Eu tento passar isso tanto pro avançado como pro iniciante. Você olha um aquário desse, é lindo. Beleza. Tá sem nada ainda, né? Vai ter peixe, vai ter água. Mas, muitas vezes, tem muito problema envolvido. Nesse caso, não. Graças a Deus. Mas, fique de olho, galera. Olha os detalhes. Você tem que olhar o aquário com detalhe. Pra você não ter problema. O que eu vou fazer agora, só pra concluir. Vocês podem ver que o fundo dele não tem adesivo. Eu vou adesivar com adesivo preto, em todo fundo. Todos os meus aquários têm um fundo preto. Eu acho que fica mais bonito, mostra o peixe, deixa ele mais evidente. Então, o fundo preto vai ser fundamental nessa montagem. Agora, eu fico vendo lá a mangueira. Olha só. Fico vendo o fundo da parede. Acho muito feio. Então, no próximo vídeo, a gente vai estar ativando o aquário. Colocando água, substrato. Colocando cânister pra funcionar. Eu vou passar muitas dicas pra vocês de parâmetros de água também. De ciclagem também, que é necessário. E o adesivo preto no fundo, né? Vocês vão ver que o aquário, depois de montado, vai estar lindo demais. Beleza? Bom, galera. A gente veio aqui pro meu quarto novamente. Porque a iluminação aqui é bem melhor. Ele tá bem escuro. Eu prometo pra vocês que eu vou arrumar. E esse foi o vídeo de hoje. A parte 1 do nosso jumbinho. Montando o nosso jumbinho. Um aquário jumbo de engorda aí. Que vai fazer sucesso. Porque, se Deus quiser, vai ter muita espécie pra mostrar. Gostou, Diogo, do aquário? Ó, o aquário é bonito. Pô, dá pra botar uma série de variedade de peixe agora, hein? Pô, violento, né? A gente não tava esperando que fosse um negócio tão bacana assim, né? É claro que, poxa, na foto a gente vê. Mas, pessoalmente, a gente vê que é um aquário muito maior. E, no vídeo, vocês olham pro aquário e podem até achar pequeno. Mas, pessoalmente, é bem grande. Dá pra gente criar muito peixe. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Parte 1. O próximo vídeo, vamos estar ativando o aquário. Colocando água. Ciclando, como eu disse. Mostrando o funcionamento da filtragem. Colocando adesivo preto no fundo. Vamos estar passando muita dica pra você. Então, fica pro próximo vídeo. Senão, fica muito grande esse daqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou da montagem do nosso jumbinho, deixa o like aí. Comenta. Segue o Diogo lá no canal dele. Diogo Jumbo. Tamo junto. E até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho